A equipe do DF Alerta acompanha mais uma ação dos policiais militares do BP Cães que detiveram duas mulheres portando drogas na rodoviária interestadual de Brasília. Uma delas decidiu fazer uma receita. Estava com brisadeiro, vários doces com recheio de maconha. A outra estava embarcando para São Paulo. Bruno, tudo começou quando os policiais militares do BP Cães que estavam em operação pela área da Asa Sul foram até a rodoviária interestadual. Um foco inclusive de chegadas e partidas de traficantes que utilizam Brasília e também utilizam o sistema de rodoviária para poder transportar drogas. Durante essa verificação, logo de cara, a cadela Shedon apontou que uma mulher estava com algo suspeito. Os policiais fizeram a abordagem e encontraram algumas poções de maconha. Só que aí a nossa cadela continuou apresentando interesse na bagagem. Então nós entrevistamos a moça e ela admitiu que ainda tinha outra porção, só que para nossa surpresa tratava-se de doces. E nós a questionamos com relação àquilo. Ela disse que fabricava. Ela fazia a pasta da maconha e depois misturava lá com os ingredientes para chegar lá nos doces, nos brigadeiros de maconha. A mulher foi detida e trazida para a primeira delegacia de polícia. Antes disso, os policiais militares acabaram continuando ali a movimentação. E a cadela novamente apontou que uma outra mulher que estava na fila de embarque para São Paulo estava aportando algo ilícito. Os policiais fizeram a abordagem e com ela também encontraram algumas poções de droga. Ambas trazidas à primeira delegacia de polícia e autuadas por uso e porte. Nossos cães estão sempre prontos, atuantes e com excelência no trabalho nós conseguimos sucesso nas operações. Pode ser, inclusive, que elas estavam servindo como bode expiatório, testando rota ou vendendo ali na rodoviária interestadual. Mas nada escapa do faro do cachorro, principalmente o cachorro policial, um cão policial bem treinado, como são esses do BP Cães. Deve alerta, jornalismo que sempre maceta. Deve alerta, jornalismo que sempre maceta.